Não é vitória, é placar Então deixa quieto, é só vitória Não, é só vitória Placar porque eu sou fraco Deixa quieto, viu Placar não dá pra anotar não Ele vai procurando espaço sem pressionar aqui do Thiago Esse tratamento de bola vai se atrapalhar toda a verdade aqui Tem um treze que está lendo Visto difícil Passa uma bola já vai se perdendo Pela lateral do campo Galera, muito obrigado pela sua presença Daqui a pouco eu vou perguntar Pode ir fazer a mensagem Arrevesse o lateral A favor da corte aqui do CKP Tem isso Vai fazer a arrevesse o lateral Vai botando a bola Na metadeira do campo Tem gente que trabalha aqui O jogador baixinho Já perdeu a jogada Olha quando o Félix chega chutando O Félix chegou chutando Sem perigo O Isai Zan O Isai Zan Chegou ali experimentando ali no meio da rua E o velho em camisa 5 A equipe do CKP Não pegou bem a bola Agora se perdeu Só tiro de meta É fim É tiro de meta ali no meio da equipe O CKP acabou de jogar o andamento Só irmãos antes do tempo Vai estar no igual 0 a 0 O balão está falado A bola vai chegando aqui O Piauí só cumpriu Trajetando na bola Ficou com arrevesse o lateral Vai Isso Arrevesse o lateral Vai, vai, coi, coi Trabalho com aquele balão Fez um corte lá A saca do CKP Chegou até o camisa 015 Não alcançou a bola Camisa 015 Ele chuta bastante Meu garoto Arrevesse o lateral Aqui foi o vermelhão E apareceu o Caetano Aqui trabalhando a bola Fez um corte lá O canhotinha Que é o tenis Agora o Piauí vai ser Fazendo o Caetano Vai mexendo a bola A bola chega lá Com o camisor 15 Aqui na Ale No Vila Chiquis Bate, bate, bate E a bola vai chegando Vai mandar Daí Sem perigo de bola E pra frente do quadrão É direito É um bom poder Do CKP O que chegou Caetano vai experimentando E o Daíbal Vai na bola Não pegou bem Na bola Segue o jogo 0 para o CKP 0 para o 35 E o crescimento de Jô, porto forte E Jô e de forte Desce o CKP Vai crescer o CKP Daíbal Vai crescer o CKP A bola no pé Que dominou Com toda a habilidade Vai chegando Atrapalhando Sassapalha eu tô de uma linha Vai chegando Que eu venho trabalhando Eu tô gravando Com o Benício Enfugou a bola na frente Vai chegando Vai no tiro Vem que se for Saco no goleirão Não fez brincadeira Que eu chupando A bola vai chegando Com o Piauí Vem que chupar a bola Não fez aquele Também bola Que eu nunca heitado Três Nem pôr bateu lá Pelo abadarão do quadro Vai chegando Com toda a habilidade Três Nem pôr bateu A bola se pega Não vai enfrentar 0 a 0 No oferecimento De Manu Jóis Forte também Joga o passo Joga o passo Forte Aí desse mundo Manu Já ofereceu A equipe de perdão 0 a 0 Perdão E vermelhão Daqui a pouco Moisés também vai fazer Na razão Bacana Olha o panquelevalo Hoje chega Com o camis Que joga bem A gente se trabalha Pelo bem-vindo Aparecedor Ah Moisés Que jogo bonito Vai chegando Você que me Iiii Mas hoje O aleral Lá jogando Que brincadeira Com a Relativa Uma boa bola Para o Mato Aí o pessoal O lateral Já chega Para o defesa Deu um tapa Na bola Deu um pouco Deu uma bola Chegando aqui O bem Volta a bola Mas eu trago Denilson A bola trabalhando Com o jogador Mas eu já perdiu Parada E a bola Vai chegando Pela lateral Deu uma boa bola Então vai perder Um som Somos Caldantes Mas aí É um som Somos Caldantes De levar A temperatura Mas daqui a pouco Vai ficar bacana Aí Zero para o Vem A lenda Vem A lenda Vem Zero para o Secap Vem A lenda Vem J.P. Do YouTube J.P. A lenda Carnaval Hoje na lenda Eu tenho Um fã Alba A lenda 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 Vai subir Quando eu Me cortei A cabeça Chega O João Abraça Deixa Ele agotar A bola Na metade Ele Vem Trabalhando Pai Chega O Pai Com a Cabe Pai Pai A Pai É um jogo sem final, não é fácil não, a gente joga aí, jogando aí, o jogo muito escudado, a gente joga ali, traga no jogo, e aí pouco pouco o jogo aí, bate, 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 Piauí, vai que o ataque, ele vai, 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 o 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